Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje, como vocês lerem aqui em cima, é comprinha de julho e dois presentinhos que eu recebi, que é de uma linda minha amiga, depois eu falo pra vocês. Eu tô assim, com essa voz horrível, com essa carinha doida, é porque eu tô doente, tá gente? Então como eu tinha que gravar um vídeo pra vocês, eu tô gravando mesmo doente assim mesmo. Tô tomando remédio, mas já já é o melhor, né? Se Deus quiser. Bom, antes de tudo, gente, eu queria falar sobre um assunto assim que me deixou muito chateada aqui. Bom, então, como algumas meninas sabem, eu postei o vídeo do namorado maquiando, né? A tag, a resposta. E assim, eu e ele ficamos muito, muito chateadas, gente, por conta de alguns comentários maldosos. Eu sei que tem comentários maldosos aqui no YouTube, todo mundo passa por isso, eu sei, e é muito ruim, gente, é muito ruim mesmo, tá? E assim, a gente ficou chateado, então eu resolvi apagar o vídeo por conta disso, tá, meninas? Por favor, não me peçam mais pra colocar o vídeo, porque eu não vou colocar. Esse domingo, provavelmente, a gente vai gravar outro vídeo, mas com outra tag, a gente não sabe ainda. Mas assim, eu por conta disso que eu apaguei o vídeo. E quem não tá entendendo absolutamente nada, eu vou deixar o link aqui, embaixo aqui do post no blog que eu fiz, pra vocês meio que entenderem um pouquinho o que aconteceu. Eu queria falar, gente, que o que vocês falaram é totalmente ao contrário, tá? Muitas meninas falaram que ele era arrogante, que ele não sei o que, blá, blá, blá. Primeiro, gente, que namorado que sabe maquiar? Que homem, né? Que homem que sabe maquiar? Não me fala, porque tudo bem, tem os namorados mais caprichosos, mas, gente, é questão de não saber, entendeu? Então, se a maquiagem não ficou bonita, é porque ele não sabe, ele é homem, gente. Pede pro seu namorado fazer uma maquiagem em você e você vai ver como vai ficar. Gente, ele é tímido, tá? Por isso que, às vezes, vocês não, não sei, ele não falou muito no vídeo, então, ele é tímido. Mas nada disso importa, gente. O que importa é que ele é uma boa pessoa, tá? Ele é uma gracinha, gente. Vocês vão ver nos próximos vídeos. E, assim, gente, eu tenho só que agradecer ele, né, amor? Eu queria agradecer tudo, por tudo, né? Como eu disse lá no post no blog, ele foi uma das pessoas que me ajudou muito a superar a morte da minha mãe. Então, eu tenho que agradecer muito a você, amor. E, gente, sério, vocês têm que parar um pouco de ficar criticando, porque... Sei lá, sabe? Vocês nem sabem o que já aconteceu na vida das pessoas, principalmente, por exemplo, na minha. Vocês não sabem o que eu já passei na minha vida. E vocês chegarem, criticarem uma pessoa que vocês nem conhecem, isso é muito ruim, gente. Então, eu fico muito chateada mesmo, tá? Eu sei que não foram todas as meninas. Eu sei que tem muitas meninas que adoram meus vídeos. Foi o que muitas meninas falaram nesse post no blog. Então, isso me animou, porque eu tava um pouco desanimada, eu confesso pra vocês. Mas isso me deixou muito animada, né, depois que as meninas falaram que não era pra me ligar, não sei o quê. E aí eu falei, é isso mesmo, gente, já passei por tanta coisa na minha vida, né, não vai ser esses comentários maldosos, né, essas coisas chatas, que vai me desanimar. Não é verdade? Então, quem gosta dos meus vídeos, quem gosta de mim, então assistam meus vídeos e continuam assistindo. Quem não gosta, gente, ó, sabe? Sai daqui, eu nunca mais volto, entendeu? Então, é isso que eu tinha que falar pra vocês. E eu queria mandar um beijo enorme pro meu namorado. Beijo pra você, amor. Como eu disse, obrigada por tudo. Você me faz muito, muito, muito bem. E em nenhum momento no vídeo você me tratou mal. Foi o que eu falei pra vocês, pras meninas, né? Então, é isso. A gente não tá mais chateado, né, amor? Porque acontece essas bobeirinhas, né? Então, vamos direto ao vídeo, porque teve gente que ouviu e nem sabe o que eu tô falando, né? Mas tudo bem. Então, vamos começar. Eu vou começar com as comprinhas, tá bom, gente? Não é muitas comprinhas, mas eu resolvi gravar pra vocês. É a maioria dos produtinhos da Avon, tá, gente? Bom, pra começar, eu vou começar com essa base aqui que eu comprei. Que é a Ideal. Eu não vou me atrever a falar esse nome, porque eu não sei falar, né? Então, aqui fala que é pra uma comprometida. Cobertura perfeita, tá? E realmente, gente, eu gostei muito. Ela tem FPS 15. E, gente, eu achei um luxo essa embalagem, olha. Ela é de vidro. Ela lembra as bases da Dior, sabe? É, Dior. E de vidro, assim, a tampinha, assim, ó. Muito bonitinha. Eu já usei, tá? Muitas vezes eu já usei ela. E é muito boa. Eu gostei muito, muito, muito. Ela dá uma cobertura, vamos dizer, pesada, tá? Então, assim, ela é ótima. Ai, eu passei muito na minha mão, gente. Que horror. Ó, a textura dela é assim. E ela é bem... Ela é bem liquidinha, assim. E ela seca na pele. Daí, tipo, ficou muito bom. Um efeito super legal. Ó lá, não dá nem pra vocês verem direito, assim, mas... É muito boa. Eu gostei bastante dessa base, tá, gente? Quem tiver oportunidade pra comprar, eu recomendo muito. Próxima coisa que eu comprei foi da Color Trend. Que é uma outra base, só que eu comprei na cor Mel, gente. Eu não testei ainda, nem vou abrir ela. Porque provavelmente eu vou usar ela nas minhas clientes. Ou nos cursos que, futuramente, eu irei dar. Então, comprei essa cor aqui, que eu não tinha ainda de base. Próxima coisinha que eu comprei foi esse Summer Bronze. Que é um bronzer, né? Eu ainda não usei, mas, assim... Eu percebi que ele não tem muita pigmentação, sabe? Quando eu experimentei, mas... Eu achei super bonitinha a embalagem. Esse aqui é o bronzer de... Sei lá o quê. Eu não vou falar a cor. É o número 2. E... Tá, só isso. E são essas cores aqui, ó. Marrom misturado com rosinha. Tipo assim, eu não achei que tem muita pigmentação. Mas por ser um bronze, né? Eu acho que tá bom. Ó, não sei se vocês nem... Acho que vocês não vão conseguir enxergar. Tá? Mas, enfim. Eu gostei. Eu achei muito bonitinha. Lembra dos minerais da MAC, né? Os blushes, as coisinhas da MAC. Então, eu achei muito bonitinha. Uma embalagem boa, pequena. E dá pra levar na bolsa, assim, tranquila. Próxima coisinha que eu comprei foi esse... Smooth Minerals. Que é da Avon também, né? Tudo, a maioria da Avon. E é uma sombra. Essa cor aqui é a Mineral Ice. Tá? E a embalagem é super linda também. Eu tô louca pra experimentar os blushes dessa linha. Mas, assim, não vem sempre, né? Essa linha na Avon. Ela é uma linha antiga, então não é sempre que vem. Mas, ó, vem assim. E ele é tipo um... Não sei se dá pra vocês verem, olha. Tipo um cinza, né? Meio puxado pra um teto. É uma cor bem bonita. Então, eu resolvi comprar. Olha, gente. É bem brilhantinho, assim. É bem bonitinha. Não sei se dá pra vocês enxergarem. Ó. Mas, eu gostei muito. Eu comprei esse corretivo da mesma linha da base. Que é ideal, né? Aquele nome estranho. E é a cor claro. Tá? E ela é bem clarinho mesmo. Ó. Mas eu tô usando... Eu comprei justamente pra usar pra... Aqui, ó. Iluminar, sabe? Abaixo dos olhos. Ele é essa cor aqui. Deixa eu... Mostrar pra vocês. Ó. E achei super legal. Tem uma cobertura bem boa. Esse corretivo tem uma cobertura bem boa, tá? Próximo produto foi esse batom aqui. Tá? Ele é da linha Ultra Color Rick. Ou Rich. Não sei como se pronuncia. E ele é a cor rosa fantasia. Ele é uma cor muito linda, gente. Ele é esse rosinha. Que eu tô na boca. Tá? Ele deixa uns brilhos bem bonitinho. Ele é cintilante, sabe? Então, eu gostei bastante dele. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ele é um rosa, gente. Muito bonito. Eu adoro batons rosas, né? Então, esse rosinha aqui. Não sei se dá pra vocês enxergarem muito bem. Mas é muito bonito. Pra finalizar as comprinhas da Avon, eu comprei esse Solutions. Que é uma loção facial de limpeza demaquilante pra noite. E eu, gente, adorei esse demaquilante, tá? Ele tem um liquidinho branco, né? Ó. E assim, sempre quando eu vou tirar a maquiagem ou limpar minha pele, eu uso ele à noite, né? Antes de dormir. E ele dá uma sensação, tipo, de frescor, sabe? É muito gostosinho. Então, eu gostei. E o cheirinho dele é uma delícia. Eu gostei bastante. Então, também, quem tiver oportunidade, eu aconselho a comprar todos esses produtinhos. Pronto. Então, as comprinhas só foram estas. Ah, eu falei pra vocês que eu não comprei quase nada. E agora eu vou mostrar dois presentinhos que eu ganhei da Disney. Minha amiga foi pra lá. Isabel Santos. Lindona. Beijo pra você. Eu adorei esses presentinhos. Muito, muito, muito obrigada. Tá bom, linda? Então, vem nessa sacolinha da Disney. Que bonitinha, né, gente? Disney Parks. E olha o que veio, gente. Olha que fofura. Não é muito fofo? Não, dá vontade de apertar. Essa é Minnie. E é muito fofo, gente. A... Como chama isso aqui? Etiquetinha, né? Essa aqui. Muito fofa. E é muito bonitinho, gente. Olha. Muito fofinho. Eu vou pôr ali. Acho que perto da minha penteadeira. Pra deixar enfeitando. Então, ela é muito bonitinha, ó. É Minniezinha linda. Gente, eu não tô conseguindo falar. Eu tô dodói. Daí, é muito bonitinha. Eu adorei. Olha aqui, gente. Que fofa. Ela é muito fofinha. Dá vontade de... Ficou assim, mordendo. Muito fofa. E outro produtinho que ela me deu, Cat's Maker. Adoro. Foi esse delineador líquido da Elf. Ele é um delineador colorido. E como ela sabe, eu adoro delineador. Eu adoro coisa com glitter, né? Então, ela me deu esse aqui, que é dourado. E é muito lindo, gente. Eu adorei. Ele fica excelente pra vocês passarem com... Pra vocês passarem em cima do delineador preto, sabe? Mas mesmo se vocês não quiserem passar em cima do delineador preto, vocês podem passar sem, porque ele tem pigmentação. Gente, os brilhos é muito lindo. E eu não mostrei pra vocês, né? O aplicador dele é assim, ó. É fininho. É excelente. Eu amei. Essa cor aqui é a... Cooper. Então é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá positivo. Se inscreva aqui em cima. Quem ainda não é inscrito, favoritem o vídeo pra ajudar na divulgação. Me sigam no Twitter, pra vocês sempre estarem ligadinhos no que eu estou fazendo. Nas novidades, que é Isamecandrade, vai estar aqui embaixo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido a respeito da tag do namorado, maquiando a namorada. Que vocês não fiquem chateadas, tá? Meninas que não criticaram nem nada. Mas eu tirei o vídeo por motivos muito pessoais, que a gente não estava se sentindo muito bem, tá bom? Então, é isso. Em breve a gente vai fazer mais tags pra vocês. E a gente vai deixar o vídeo. E é isso. Um beijo pra todo mundo. E até a próxima.